Não sendo possível identificar o infrator, a responsabilidade pela infração será de quem, hein? Como é que funciona isso aqui, não sendo possível identificar o infrator? É porque, em alguns casos, quem está dirigindo o carro não é o proprietário? E aí, como é que seria esse lance aí? Multou, mas não foi possível identificar quem estava dirigindo? Como é que isso é possível, hein? Como é que isso acontece? Simples. Avançou um sinal vermelho, tinha um dispositivo eletrônico lá, fotografou a placa do carro, pegou ele, avançando o sinal vermelho. Sabe quem estava dirigindo? Não. Mas sabe de quem é o carro. Então eles mandam a notificação para a casa do proprietário e o proprietário tem que indicar o infrator. A legislação chama identificação do real infrator. Se o proprietário não fizer isso, de quem que vai ser a responsabilidade pela infração? Dele, o proprietário, né? Bora ver lá nas alternativas? Alguém já disse aqui, ó, tá ruim, tá ruim, porque embaixo aí do seu vídeo tem uma engrenagenzinha, você vai clicar e colocar em exibir em alta definição, HD, tá? É a sua internet aí, tá, Fabrício? Então, bora lá. Será do arrendante? Que arrendante? Nem falamos de arrendante. Aqui, durante o curso, a gente falou que a responsabilidade da infração pode ser do proprietário do veículo, pode ser do condutor, pode ser do embarcador ou do transportador, no caso de veículos de transporte de carga. Então vai ser do proprietário do veículo? Com certeza, né? Do condutor não é, porque a própria questão disso, olha aqui, ó, não foi possível identificar o infrator, que é o condutor, né? Então, o condutor não é, ele vai se livrar. Não haverá responsável, pois não foi possível identificar o infrator? Não, nem assim não, tem o responsável e sim. O responsável é o proprietário do veículo. Letra B. O que é que a galera tá dizendo aí, hein? Deixa eu ver. Tá todo mundo indo de B, o pessoal tá esperto. O pessoal tá esperto. A B, B, muito bem. B, é isso aí. É isso aí. Show. Muito bom. Ok. Bora pra próxima, então? Já que tá todo mundo acertando, bora pra próxima. Então já sabe, né, gente? Foi um terceiro que tava dirigindo o veículo, esse infrator aqui, o proprietário tem 30 dias pra apresentar ao órgão de trânsito quem era esse infrator. Apresentando, a pontuação vai pro prontuário dele. A multa, a parte pecuniária, o valor, vai sempre ficar vinculado ao veículo. Essa é de responsabilidade do proprietário. Mas a pontuação na habilitação, ela vai pro infrator. Então o proprietário tem que indicar em 30 dias. Se não indicar, vai sobrar pro proprietário. Aí não tem jeito não. Cliquei em responder. Ele já me joga na próxima questão aqui, que é a 22, aqui. Ele não tá julgando. Ele tá indo lá na 1, porque ele sabe que eu não fiz a 1. Então eu vou ter que ficar clicando aqui, ó. Cada resposta que eu fizer, eu vou ter que clicar na questão que eu quero aqui. Roberto foi surpreendido em 1 do 8 de 2017, promovendo na via pública competição esportiva. Olha, e se promover qualquer tipo de competição automobilística na via pública, tem que ser com autorização, tá? Só que o Roberto fez isso, olha aqui, ó. Sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Cara, isso é complicado. Se ele cometer a mesma infração em 1 do 7 de 2018, ele será penalizado com o quê, hein? Então a gente tem que ficar de olho. É no tempo, é no prazo. Entre uma infração e a outra, já tinha passado 12 meses ou não? Se não passaram 12 meses, meu amigo, quando ele cometeu essa segunda, ele foi reincidente. Ele entra na questão da reincidência. E reincidia esse tipo de infração. É uma punição pesada, né? Promover, aqui ó, está promovendo competição esportiva automobilística na via pública sem autorização ou sem permissão da autoridade. E o que vai acontecer com ele? Vai ser uma multa, multa, e caramba, toda hora eles têm ideia essa aqui. Vai ser multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Essa é a letra A. Vai ser uma multa, suspensão do direito de dirigir, e retenção do veículo. Essa é a letra B. Vai ser uma multa vezes 10, aplicada em dobro. Ou vai ser uma multa, cassação do documento de habilitação e retenção do veículo. A, B, C ou D. Deixa eu diminuir aqui, em que vocês conseguem ver as quatro alternativas. Vamos lá, umas quatro aí na tela para vocês. A, B, C ou D. Vão respondendo aí para mim. Deixa eu ver aqui, achei. Letra D. Tem gente indo de D aí, ó. Multa, cassação da habilitação e retenção do veículo. Tem gente indo de A. Olha, vou dar uma dica para vocês, hein? Quem está indo de A, aí, ó. De A. Quem marcou A, igual o Pedro. Está vendo aqui, Pedro? Vou mostrar para você. Está vendo essa apreensão do veículo aqui, ó? Isso é uma punição que nem existe mais, tá? Isso deixou de existir lá em 2015. A apreensão do veículo não existe mais. Então, essa letra A aí, com certeza, não é. Tá bom? Estou dando ajuda para vocês aí, hein? Sobrou aí letra B, C e D. O que vocês acham? Estou vendo muita gente indo de A, gente. Gente, gente. A apreensão do veículo não existe mais, gente. Já deixou de existir há muito tempo. E aí? Estou vendo muita gente indo de D também. D, D, cassação da CNH. Isso é uma multa gravíssima. Uma vezes 10, tá, gente? Se reincidir nessa infração, ela é aplicada em dobro. Então, a resposta vai ser qual? Ela é uma multa vezes 10. Se reincidir, ela vai ser aplicada em dobro. Então, seria letra D. Tem gente marcando letra A até agora. D e L. A apreensão do veículo não existe mais. Desde 2015. Com o veículo, se existe retenção, que é manter o veículo no local até resolver o problema, ou remoção, que é guinchar para o pátio. Mas a apreensão, a penalidade de apreensão não existe mais. Anote isso, gente, por favor. É triste perder um ponto de bobeira, assim. Qualquer alternativa que cai lá com a apreensão de veículo, você já elimina. Já era. Isso não existe mais há muito tempo. Já tem oito anos que isso mudou, tá? A apreensão não existe mais. Essa é uma infração, cara. Tá lá no artigo 174. Vou até ler pra vocês aqui, ó. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar como autor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via. Infração gravíssima vezes 10. Dá suspensão do direito de dirigir. E, curiosamente, aqui no texto legal consta a apreensão, mas ela não é aplicada, porque ela deixou de... Ela foi revogada, que é o inciso 4 do artigo 256 e também o artigo 262 do Código de Trânsito. Então, o que é que os legisladores fizeram? Esqueceram de tirar a apreensão do texto legal. Aí quem vai estudar até pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro erra, porque os miseráveis esqueceram de tirar do código aí, tá? Então, a multa gravíssima vezes 10, dá suspensão, sim. Ela, se acontecer a reincidência, ela vai ser aplicada em dobro. Então, multa, suspensão e retenção, ela não dá retenção do veículo, tá? Ela daria remoção. E, então, retenção não dá, multa vezes 10 em dobro, multa, cassação não dá. Então, ficamos aí com a letra C. Vamos de C aqui, deixa eu marcar. É isso aqui, ó. Multa vezes 10 em dobro. Ela é uma questão difícil, eu confesso para vocês, com exceção dessa alternativa A, né? Onde está a apreensão aqui, gente? Isso aqui já era. Isso aqui há muito tempo. Risca, isso aqui está fora. Se tiver que chutar, aí chuta entre B, C e D, né? Dá multa e dá suspensão. O problema da letra B é que consta a retenção. E retenção aqui não vai dar. Dá multa, cassação não. Não dá cassação. Ela não é uma multa que dá cassação. Então, acerta aqui. A única certa é a multa vezes 10. Se acontecer a reincidência, ela vai ser aplicada em dobro. O que eu fiz aqui? Cliquei fora do lugar. Ok. Respondida. Próximo. 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 Obrigado.